Brite 1, Brite 2, olha, passa pra dentro, eu já falei que o coronha tá solto, não faz carinha de deboche não pra mim, que é coronha assim, porque se não passar pra dentro, vai tomar ele uma coronha no meio da cara, tu quer ver, Brite? Passa pra dentro, vocês ficam o dia inteiro, você e Maicon, nesse celular, e não tá vendo nada acontecendo, passa pra dentro que eu estou mandando ficar dentro de casa, hein? Ferro. Mãe, relaxa, coroa, eu tô indo encontrar a Brite agora, a gente só vai fazer a unha e já vai voltar pra casa. Ah, não, mãe, quer dizer que eu tô com a unha horrorosa, eu preciso fazer minha unha hoje. Não, quer dizer que senão eu vou ter que sair na rua enfiando a mão no bolso pra ninguém ver que a gente quer que a minha unha tá ruim. Não, senhora. E outra coisa, mãe, esse negócio aí só dá ruim mesmo é pra velho, esse negócio do coronavírus. Pai o quê, Brite? Velho, se tu pega esse troço e sai daqui pra dentro de casa, já é difícil adorar a moça e bem. Imagina com coronha? Nossa, pelo amor de Deus, Brite, Nia. Tu com uma cara dessa, tá preocupada que a tua unha tá horrorosa? Pelo amor, cuida da cara ao invés da unha. Maicon, tu lava direito essa... Maicon, tu lava direito essa mão, hein? Eu sei bem onde que tu enfia esse dedo. Falou na TV que é pra lavar até o expulso. As unhas que fica tudo grudado ali embaixo das unhas. Já passa na farmácia, traz álcool, gel é melhor. Não gel pra fazer... Maicon, presta atenção, é álcool gel, não é gel pra fazer as outras coisas. Que você vai voltar de ônibus, aí tem aquele negócio de segurar, que é igual você, Maicon. Todo mundo passa a mão naquilo, aquele ferro. Ai, mãe, você não existe. Olha que me deu até uma saudade da escola. Meu apelido era Maicon Rimão. Ai, saudade, velhos tempos, bons tempos, ô, bons tempos. Mas tá bom, mãe, você venceu, viu? Tô voltando pra casa. Vou só passar na farmácia. Tava pensando em comprar umas máscaras. O que vocês acham? Pra proteger, né? Vai trazer, filho. Traz pra tua irmã, tá bom? Não é por causa do coronha, não. É por causa da cara mesmo. Que eles falam que só usar máscara quem já pegou ou quem tá com suspeita. No caso da Brite, nem tem esse problema, na graça de Deus. Mas podia abrir essa ação por causa dos motivos óbvios que a gente sabe qual é, né? Que eles falaram que não pode espalhar o pânico. Eu falei, mas se a Brite tá dentro de casa, é impossível. Aí, se bota a máscara, fica mais fácil, né? Pelo menos na hora que a Brite acorda, que ela fica muito espantadora. Eu tô até pensando, talvez, de espalhar uma foto pra ver se a cara da Brite... Não. Eu ia falar que podia matar o vírus, mas não sei se também tem essa força. Eles falaram que quem tem mais de 60, no caso, eu não tenho. Eu tenho problema respiratório também que eu não tenho. É... Hipertensão que eu também não tenho. Senão, eu já tinha ido pro saco, né? Porque é tanta apurrinhação na vida. Mas que minhas varizes tão me salpicando, sabia? Será que não dá problema, não, com varizes? Ai, tô preocupada com a varizes. Mãe, isso é um áudio ou é um single novo da Beyoncé? Credo, fala muito. Você não tá no grupo de risco, não. Eu vi aqui no celular. São só esses aí que você falou e acho que também diabetes. A tia Bete tá no grupo de risco. Caraca, mãe. Eu vou lá no Face agora mandar uma força paeira, coitada. Não é diabetes não, filha. É tia Bete, tá? A tia Bete tá ótima, aquela vaca. Se bem que ela tá no grupo de risco mesmo, né? Que aquilo ali, nossa, vive se enroscando com os homens, beijando com os homens, trocando sal... E tu sabe, né, que esse negócio do coronha, ele pega na saliva, né? Que eu vi, tô até chateada. Porque eu já tô na seca, já tô na quarentena. Que eu não troco saliva com ninguém. Tu não, Pai Céu, tipo teu pai, eu vi. Que eu não tô trocando saliva com nenhum homem pra me proteger. Ai, mas tô chateada, sabia? Ai, como eu queria poder chupar uma língua. Quiçá os outros... Não mostre pro teu pai. Então eu tô imune nesse vírus. Eu quero dizer que eu sou o BV ainda. Ih, mãe, agora eu quero dizer que eu vou entrar aqui no túnel. A ligação vai cair, tá? Mãe! Ih, caiu. Agora vai mandar áudio falando que tá... Entrando no túnel. Que ligação vai cair. Ignorante. Até parece que eu não sei. Eu fazia isso direto quando eu queria dar um perdido no Mocci. Pra ficar com os homens. Ah, Mocci. Vai estar no túnel. Tu não vai me enganar não, hein, Brite. Você e Maico, vem pra dentro de casa, hein. Olha se eu tiver que sair na rua. Eu vou mascarada, mas você vai ver. Mãezinha, já fui na farmácia, já tô no ônibus, tá? Álcool gel tá ok, sabão tá ok, lenço de papel tá ok, brota na quarentena e mata o vírus de uma vez. E aí, pessoal, eu vou ter que chegar lá no Mocci. Eu vou vocês... É mesmo.